O programa de investigação de aurora ativa de alta frequência, o HAARP, não é uma teoria de conspiração. O barulho sônico retumbante e estranhas luzes piscando tem sido observado por inúmeros cidadãos. Quando perguntado, o governo diz que é apenas uma tecnologia benigna projetada para melhorar a ionosfera. Mas quem garante que seja somente isso? Dizem-nos que as antenas poderosas do HAARP estão apenas criando modificações locais controladas na ionosfera. As teorias sobre o HAARP realmente abundam e algumas vão fazer você pensar muito bem antes de descartá-las. Não importa o quão loucas elas pareçam, os fatos são que os militares dos Estados Unidos gastaram bilhões no projeto e eles constantemente minimizam seu verdadeiro poder. Mas sabemos com certeza que o HAARP tem a capacidade de fazer as seguintes coisas. Criar um efeito na atmosfera tão dramático como o de uma bomba termonuclear que pode derrubar toda a transmissão de rádio e outras frequências a mais de um milhão de quilômetros quadrados. Substituir o método atual que submarinos militares usam para se comunicar um com o outro e que pode trabalhar em águas extremamente profundas. Fornecer um sistema de radar melhor do que a atual tecnologia utiliza. Localizar os locais exatos de depósitos de petróleo, depósitos de gás ou minerais em qualquer lugar do mundo. Determinar se outros países estão mantendo suas promessas de respeitar o tratado de não-proliferação nuclear. Detectar aviões inimigos ou até mesmo ovnis. O HAARP foi criado com a ajuda do físico Bernard J. Itzland e está patenteado desde a década de 80 intitulado de Método e Aparelho para Alterar uma Região na Atmosfera da Terra, Ionosfera e ou Magnetosfera. Sua patente, no entanto, foi baseada no trabalho de Nikola Tesla que sugeriu que as frequências de rádio poderiam transmitir sem fio aproximadamente 1 watt por centímetro cúbico por segundo para qualquer lugar do planeta. A energia gerada a partir do solo poderia ser enviada para o curso superior da atmosfera da Terra por quilômetros de distância da superfície do planeta. Alguns acreditam que o HAARP é simplesmente uma maneira de prevenir terremotos e outros desastres naturais. Mas muitos dizem que o governo dos Estados Unidos está brincando com a maior obra de Tesla e provocando inúmeras inundações, secas, furacões e tsunamis. Outros ainda acreditam que é uma forma de controle mental em massa, também baseado em descobertas de Nikola Tesla, de que os seres humanos operam em uma frequência de 8 Hz. Gerido pela Força Aérea dos Estados Unidos e outras agências clandestinas, Essa é uma instalação ultra-secreta e esses experimentos estão sendo realizados em todo o mundo. Existem várias instalações ao redor do mundo e uma outra versão ainda mais poderosa no antigo Estado Soviético. A maioria das pessoas estão convencidas de que HAARP é uma espécie de estação meteorológica. Mas quem estudar as patentes de Bernard Eastman e as obras de Nikola Tesla vai perceber o potencial de um equipamento desse tipo. Será que um dia a humanidade em geral vai acordar e deixar de ser enganada? Não sabemos. Tudo ainda é um grande... MIIIIIIIIIISTARIO